Olá pessoal, a bengala toda desmontada aí, toda limpa, naquele talento, desmontei as flautas também, olha que show, tudo limpíssimo, agora é só fazer a montagem, pessoal, quem viu o vídeo anterior aí, viu a peça toda danificada, né, toda torta, eu voltei ela aqui, eu tô 100%, não, mas na hora que ela chega lá, ela encaixa certinho, esse corte aqui também arrumei, a arruela encaixou nele aí, né, eu dei uma esquentada nele com soprador térmico e voltei ele, ficou filé a peça, encaixou certinho, você lembra que eu comentei que tava faltando uma arruela, galera? Vocês não vão acreditar, não, quando eu fui fazer a limpeza, aí eu limpei a bengala, né, fiz a limpeza interna dela aqui, ó, deixa eu ligar a lanterninha aqui, olha lá, olha que show, toda limpinha, aí lá no fundo, tô vendo, tá vendo, lá no fundo é o metal brilhando, né, tô vendo que tava preto, eu falei, gente, o que que esse tem que tá preto lá no fundo? Tem um tem estranho aqui, aí puxei com o araminho, aí era a roelinha, ela tava agarrada lá no fundo, Não sei o que que o esperto do cara que fez a última manutenção, se a bengala arrumou ou não, ele jogou a arruela lá no fundo, acho que ele não achou onde colocar ela, né? Aí ele jogou ela no fundo, e ela encaixa aqui em cima, a peça encaixa na flauta e depois vem a arruela e encaixa aqui em cima, aí como ele inverteu essa peça aqui, colocou ela pra baixo, então a arruela jogou lá embaixo também, ela tava lá no fundo da bengala, Graças a Deus, né, tava lá, não vai precisar de fazer outra, vai ter que, que é a dor de cabeça de correr atrás pra fazer outra arruela, já tá original aí, a pecinha deu pra recuperar, vai dar pra reutilizar ela, aí ficou com o corte que a, que a flauta deu nela, mas não vai interferir não, vai dar pra usar, É isso aí, agora tudo no talento, tudo limpinho, limpei aqui também, é, o cara tinha colocado um teflon aí, tirei ele, Tomara que não vaze, tomara que não vaze, aí tá tudo no jeito aí, só fazer a montagem.